Viver no Brasil esses 5 meses, está sendo bom ou além do que você imaginava? Desportivamente está a ser ótimo, melhor não poderia acontecer, não é? E depois a minha integração social no Brasil, e concretamente no Rio de Janeiro, também tem sido mais fácil do que eu esperava. E as manifestações de carinho também se abrem para que as coisas se pudessem tornar mais fáceis. E foi tudo muito rápido, como disse bem. E agora há que saber valorizar todo o carinho que eu tenho tido no Rio, e saber valorizar também as conquistas que o Flamengo tem tido, e principalmente os seus torcedores, que são fantásticos, têm tido manifestações de carinho, que às vezes apenas repiu. E portanto, tenho certeza que, como eu disse, fazem parte da minha segurança e do meu bem-estar neste momento no Rio de Janeiro. Continuamos aqui nessa festa belíssima no Palácio São Clemente, no Rio de Janeiro, no lançamento do livro do Jorge Jesus, o Mister. E estamos entrevistando um colega de Portugal, e que foi o grande responsável por esse lançamento e por esse livro. Eu comprei três, porque eu tenho certeza que a gente vai aprender ainda mais, mesmo sendo apaixonado por Portugal, sobre o profissional Jorge Jesus, e essas novas técnicas, e o novo imigrante, já que o Brasil recebeu tantos imigrantes no passado, e agora recebe o imigrante de sucesso numa área diferente. É, imigrante que já é cidadão carioca, não é? O Rio de Janeiro fez essa gentileza e essa justiça a Jorge Jesus, de dar essa premiação, de torná-lo cidadão carioca, no meu entender, com inteira justiça. Eu espero, sim, que o livro ajude a conhecer um pouco melhor o profissional que é Jorge Jesus, o treinador que é Jorge Jesus, mas também o homem por trás do treinador, o homem por trás do Mister. É um homem muito humano. Há várias passagens no livro sobre a família do Mister, sobre comportamentos do Mister no passado, quer no âmbito do seu trabalho, quer na sua vida pessoal, que eu acho que vão mostrar um pouco mais quem é o Mister, e eu acho que é importante também mostrar aos brasileiros quem é o homem por trás do treinador. Você não acha que com isso também Portugal vai ter olhos mais abertos do Brasil em relação ao futebol português? Sem dúvida, eu creio que sim. Atenção, vai haver uma maior atenção do Brasil a Portugal, creio eu, mas também uma maior atenção de Portugal para o Brasil. Eu creio que a vinda de Jorge Jesus para o Flamengo provocou também, nos portugueses de um modo geral, um suscitar de curiosidade muito grande em relação àquilo que se faz hoje no Brasil. Tem vindo a haver uma evolução muito grande no futebol brasileiro, e houve também esse captar de atenção de Portugal em relação ao Brasil. Agora, eu espero que o trabalho do Mister Jorge Jesus leve também a que os clubes brasileiros comecem a olhar para Portugal de outra forma, para os treinadores portugueses de outra forma. O Jesus é um grande embaixador dos treinadores portugueses, do futebol português, mas temos de ter em conta que nem todos os treinadores são Jorge Jesus. Nenhum outro treinador português, no meu entender, nenhum outro treinador europeu, conseguia ter chegado no Flamengo e em cinco meses ganhar Brasileirão e Libertadores como ganhou. Acredito eu que só havia um homem no mundo capaz de fazer esse trabalho, e esse homem é Jorge Jesus. Você, como esteve muito próximo dele, principalmente para escrever o livro, sentiu, está nos sonhos, nos planos dele, dirigir uma seleção? Por exemplo, uma portuguesa, uma brasileira? O trabalho de selecionador é um trabalho diferente de treinador. O treinador está todo dia no campo com os jogadores, a sentir o cheiro da relva, a trabalhar com eles, a transmitir ensinamentos especiais. O trabalho de selecionador é diferente. Está com os jogadores uma vez de dois em dois meses, durante uma semana, depois de dois em dois anos tem uma grande competição, é um trabalho diferente. Eu não sei se isso está nos objetivos de Jorge Jesus. O que eu sei é que neste momento e com 65 anos, Jorge Jesus parece que tem 40. Ele parece um jovem, ele está em forma, ele está lúcido, está muito ativo. Dá para ver o comportamento dele à beira do relevado, no banco, é um homem de muita atividade e eu acho que não será para tão cedo Jorge Jesus abraçar a carreira de selecionador, porque toda esta energia que ele tem, tem de ser gasta no dia-a-dia, no trabalho de relevado, todos os dias no centro de treinos com uma equipa. Além desta homenagem, além deste momento muito especial e importante, acho que devemos passar imediatamente para um vídeo da visita do Mr. Jorge Jesus ao Lincoln. E este vídeo é importante porque as receitas também da venda deste livro, desta obra, que está a ser lançada, digamos, oficialmente aqui, serão totalmente divertidas para o Lincoln. E acho que é, sem dúvida, um gesto de enorme pobreza e que nos deixa ao vivo muito felizes. Portanto, espero que com este vídeo se percebam realmente a emoção que foi desta visita e de como ela foi especial. Estamos ao vivo. Amei. 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 M売ista. e presença nessa tarde e noite belíssima aqui no Rio de Janeiro no Palácio São Clemente Ricardo Pereira, grande ator que você em Portugal que você aqui no Brasil em qualquer parte do mundo onde assiste o trabalho do Ricardo Pereira que é um gentleman, está sempre participando conosco. Primeiro mais uma vez parabéns pelo belíssimo trabalho que você vem desenvolvendo ao longo desses anos. E o que você acha de mais um português como você veio quebrar paradigmas aqui no Brasil? Olha eu acho que não tem uma questão de quebrar o paradigma nem nada. É um português que veio honrar um compromisso, assumir um grande compromisso, ser técnico de um time tão importante como o Flamengo e é engraçado, eu fico escutando o seu sotaque e eu vou atrás. É uma língua já como eu escuto o inglês, vou atrás do inglês vou atrás do francês, mas eu acho que é bom até falar com o português de Portugal vamos lá. Então eu acho que é importante ele assumiu um grande desafio, treinar o Flamengo uma equipe o time com mais adeptos, mais torcedores aqui no Brasil mas o Mr. Jorge Jesus já vem com uma grande bagagem, com uma grande carreira muita pressão por onde passou em outros clubes com muito bem sucedido, com títulos, com grandes desafios superados na carreira e na verdade quando é convidado para este objetivo chega e faz um trabalho excepcional colocando o Flamengo como grande vencedor da Libertadores colocando o Flamengo como campeão brasileiro creio que até foi a primeira vez que neste modelo de campeonato brasileiro que o mesmo clube que é campeão brasileiro consegue ser campeão da Libertadores e agora preparando-se para o novo desafio que é disputar o Mundial de Clubes no Catar então eu acho que acima de tudo é de enaltecer é de dar os parabéns ao Jorge Jesus à sua equipa técnica à sua equipa de futebol também à organização que o Flamengo tem hoje em dia como clube e mais e obviamente ele se sente orgulho ele deve estar muito feliz eu obviamente como português fico feliz é o meu conterrâneo é uma pessoa que é do meu país e que está a viver grandes emoções e grandes vitórias no país também que me acolheu e no país também recebeu e onde eu também tenho tido experiências e digamos momentos maravilhosos então eu fico muito feliz por ele Ricardo sempre te agradecendo pela amabilidade que você tem com a nossa equipe e te desejando boas festas um feliz Natal um feliz Ano Novo que o Papai do Céu derrame todas as suas bênçãos sobre você muito obrigado eu é que quero agradecer a simpatia sempre a alegria com que vocês fazem esse projeto de vocês desejar também boas festas para você para todo mundo que está assistindo aí em casa muita alegria muita alegria que seja um ano 2020 com muitos abraços e muita alegria para todos um beijo e assim é Portugal um treinador é assim que eu penso não pode ser só treinador que conhece técnico ou tática um treinador tem que ter muitas variantes de conhecimento para penso eu qualificarem qualificarem com um bom treinador e a vertente social é uma das componentes muito importantes para mim além dos troféus que o Flamengo ganhou com o campeonato de Libertadores hoje aqui para mim também foi um troféu muito importante para a minha vida a minha vida a minha vida de responsabilidade perante outras causas porque neste momento Deus deu-me essa felicidade para que eu possa pensar assim e não só e também está nesta casa linda bonita que é o Embaixada Portuguesa tudo isso realizou-me não só como homem mas também como mais treinador como melhor treinador sou embaixador no estádio do Rio de Janeiro de Portugal que abre as portas deste magnífico palácio para receber tanta gente importante e mais um português que vem fazendo história neste exato momento no Brasil Embaixador Exatamente é uma honra para nós e um orgulho que um português tenha feito o que era impensável porque ele ganhou aquelas duas taças importantes mas por outro lado mostrou a fibra dos portugueses que não é uma de pessoa orgulhosa como viram aqui na fala dele é uma pessoa simples determinada porque senão não podia ser um líder mas simples e preocupado com os outros eu acho que isso é um bom retrato dos portugueses que nós queremos representar todos nós e Portugal agradece porque dentro deste momento épico que Portugal vive em todo o mundo e aqui no Brasil é mais um promotor é exatamente isso nós como eu costumo dizer nós temos que cavalgar a onda e a onda neste momento é a favor de Portugal e o Jorge Jesus e as vitórias dele são mais uma imagem boa de Portugal e que eu acho que os brasileiros gostam e que fazem mais uma vez os brasileiros aproximarem-se de Portugal mas como sabe os brasileiros vão para Portugal muito mesmo sem antes de conhecerem o Jorge Jesus para residir para estudar para se aposentar para investir e isso é o nosso papel de nós funcionários diplomáticos que estamos no estrangeiro mais uma vez parabéns pelo magnífico trabalho que vem desenvolvendo aqui junto com a sua esposa e ao fechar de mais um ano desejar boas festas um feliz 2020 e que Portugal continue galgando sempre degraus maiores para o sucesso muito obrigado boas festas também a senha Portugal aqui no consulado português no consulado Legenda Adriana Zanotto